Oi, meu nome é Julio, meu nome é Cleve, meu nome é Rosinha, eu gosto do Rio, eu sou do Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, sou de Direção de Casa de Engenharia. Oi, eu sou a Thais Wack, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo daqui da Unicamp. Estamos no momento agora na exposição de propostas de Masterplan para a Fazenda Argentina. E essas propostas foram elaboradas com a junção das disciplinas de complexidade, hidrologia urbana e macropaisagem, no segundo semestre de 2018. Eu e meu grupo pensamos para a nossa proposta a questão da mobilidade, levando em consideração principalmente a topografia. Então foram pensados grids que deixassem os caminhos melhor percorríveis para o pedestre. Toda a proposta foi levando em consideração a questão da vegetação que já estava no terreno, nas áreas de proteção ambiental, declividade e tudo o necessário para tornar o projeto mais sustentável possível. Meu nome é Nicolas Dói e a gente fez o projeto pensando em três coisas. Na sustentabilidade ambiental, que a proposta foi um parque linear protegendo os corpos d'água. A sustentabilidade social, pensando no uso comercial junto com o uso de pesquisa. E uma proposta de sustentabilidade tecnológica com construções em aço que são recicláveis. Meu nome é Alessandra Silva e no meu grupo a gente se preocupou bastante com as questões de diretrizes de ocupação, principalmente na escala da quadra. O nosso desenho das quadras acabou ficando mais orgânico, por consequência da topografia da área. E a gente se preocupou bastante em deixar essas diretrizes de ocupação muito claras, pensando no tipo de uso e no impacto ambiental que vai causar esse projeto se ele chegasse a ser construído. Meu nome é Ana Romagnolo e eu e meu grupo propusemos nesse Master Plan, além do eixo de sustentabilidade que era o principal do projeto, as diretrizes de mobilidade, viabilidade de implantação e preservação ambiental. Sendo que a gente sempre deu muita importância para a visibilidade do pedestre e o ponto de vista das pessoas que estariam caminhando no espaço, além de preservar os espaços já existentes de meio ambiente, principalmente as nascentes e as áreas de proteção ambiental. Tchau! Tchau! Tchau!